... ... ... ... ... ... Ah, deixe-me apresentar aquele que este debate vai me enxergar. O menino é seu nome inicial e ele não vai deixar que as duas pacientes se convoquem mais. Que bom que eu pude criá-los? Diga-se, comandados. Ou melhor. Ah, bem capuleiros, que eu pedo nobres e não nobres, tomem suas posições para debater problemas e soluções. Podemos começar? Diego? Boa tarde, cidadãos da Vila Mariona. A sua Alteza, o Príncipe, tem a honra de promover este debate entre os cafletes e montéis. A intenção é a discussão sadia e equilibrada dos problemas de nossa vida. A apresentação de propostas para que você, cidadão marionese, descida na eleição sobre qual família está mais preparada para administrar a Vila Mariona. Pelas regras combinadas com as duas famílias, nosso debate será conduzido por eles, sorteados por mim. Cada vila, família, escolherá um representante para apresentar as propostas. Nós vamos acabar com vocês. Vocês serão esmagadas de uma vez. O que vocês disseram? Que boas propostas venham a todos. Parabéns, Vila Mariona. É nesse debate que eu creio. Então, vou proceder ao primeiro sorriso. Bom, o próximo tema do nosso debate é tecnologia. Por favor, a gente que quer, pode montar. Qual os seus debateres? Quer dizer, os seus debateres. Não tem um boas propostas, não é? Tem um boas propostas, né? Tem um boas propostas. Tem um boas propostas, né? Tem um boas propostas, né? Tem um boas propostas, né? Aham, não sei. Ah, é. É melhor que você acha que a Bíblia não dá tanto para que você. Mas é claro que sim, você não vai reconhecer, não? Queridinho. Você tá me tirando? Ai, fala, fala, como você? O que você acha? Apolo, por favor. Por favor. Não, não. Me deixe em paz, sabe? Deixa eu precisar de participar desse debate. Se você já está precisado só de participar desse debate, me imagina e a Bíblia vai ser muito bem. Tá bom, Zé. Se você acha que eu não vou assim, vou brigar. Tá bom. Morra. Candidato, só tem que pensar. Não tem ninguém. Não me saia. Maltazar. Não, grite, minha senhora. Lógico que a Bíblia vai. Quem é que ela ali que tá brigando? Uma funcionária que tá trabalhando? Uma? Não, grite, minha senhora. Sua mãe estava feia nessa hora. Quem é aquele que ali está conversando? Um técnico da TV, sincerando? Nunca viu. Antes não abriu o meu. É a Julieta. Eu falei. Eu. Senhores, não é mistério. É Romeo, filho do odioso Montaigne. Estamos convidados? Regras novamente estabelecidas? Romeo! Vem. Vamos ao segundo sorteio de canto. Julieta! Próximo tema do nosso debate é... Mafé e entretenimento. Dê de Capuleto, Lorde Montaigne. Escolha os seus debutantes. Quero dizer isso. Seu debate. É Senhora. É o fogo! Foda! Póra! Foda! 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 Ei, Coragra! Eu hoje não fiz nada! Eu seguro que a loja vem com os terroristas relacionados a ele. Como é que eu souber? Quem vai querer que eu vejo ele? Quantos anos eu vejo ele? Montete. Normalmente eu não lhe ganhei, mas é o Montete. A quem fala? A qual é o que é? Candidate? Você sabe. Eu sou o Capuleto. A praia de Montete. Você não deixa falar. Você começou. A proposta, por favor. Não importa. Também se me tira acabar de vez com o médico. Então eu digo, eu sou o que eu faço. Tá bom. Minha proposta é... Tudo que é bom, mas com o médico. Será minha memória familiar, imagina só. Acorda. Fala, empreendedor. Você tem que entrar. É só isso? É, todo mundo acha melhor. O quê? Vai, tudo bom. E eu sou mais pra mim, pra não dar nada. Pelicote, eu tenho uma fechada. Eu tomo seus pés. Volta, Zé. Amar. Não, não tem que entrar. Não, não tem que entrar. Não tem que entrar. Não tem que entrar. Preciso de um favor. Quero que você acolhe já. Terrebalhe para a cura. Amar. Não grite, minha senhora. Não grite agora. Não brinque com sua vida. Na primeira brecha. Desculpe o celular daquele. Comeu bem defesa. O senhor é muito seu. Não imagina o que vai ficar. Já? Que perigo, Julieta. Nem brinque se aproximar do inimigo. É, não teremos mais o que vai ficar. Meu filho. Vamos ao terceiro sorteio de canto. Minha filha. Bem, o próximo tema do nosso debate é preservação cultural. Por favor, dedica o leite. Fala de montanha. Fala de montanha. Fala de montanha. Humilha. O que? Ah, já sei. Entendi. Você está falando que os capulantes são idiotas e os montecos são demais. Vocês montecos não tem nada para fazer além de encher o sal? Ah, além de fazer o sal, ainda escolhe essas coisas horrorosas. Igual sobre a pandemia. Vocês montecos são todos demais, chatos e lindas. Nossa, plena, todos lindos devem tratar vocês entre os caras. Aaaaaaah! Famílias, por favor, não se manifestem. Candidato, demanda o debate. Eu já passei muito nada. Então, é o meu maior imersão. Ha, ha. Até sua melhor imersão prefere a melhor tradição da família. Por isso que ele está defeituoso, porque ele é vermelho igual a chupurina. Por favor. Isso aqui você quer. Nós, os capulantes, nunca se enxergariam só vocês. Ainda mais, vocês não vão fazer essas roupas. Do menos, nós somos muito mais inteligentes e mais fortes de vocês. Capulantes. A proposta. A minha proposta é que se o pessoal que está nos rodando tenha mais interesse na cultura de vida e não essas massas, não vai ser para a gente explicar. Ainda mais, foram vocês, não tem nada para a gente. A minha proposta é que a gente não é essa língua, pelo amor de Deus, nem o Google e o Google. E pelo amor de Deus, eu chamo de termina o futuro para exterminar vocês capulantes. Uou! Ok, nessa hora as famílias vão começar a semana que eu espero. Bom, se o inseminador do futuro extermina a gente, pelo inseminador que insano extermina vocês, né? Ní-Cóla, Xú-la! Mãe, mulher, 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 É demais, meu coração. Depois, eu vou comer. Não sabia, mas nunca vi na Lival. Acho que essa história vai terminar na aula. Romeu, meu filho! Vamos ao quarto sorteio de temas. Julieta, minha filha! O próximo tema do nosso debate é de conflição. Por favor, leite capuleto. Lord Vader, ou melhor. Claro que não. Qual os seus debatedores? Dei, glória. A barra rasa. Conheu! Eu acho que já deu. Já que dá os primeiros dois homens. Como o Superman, Batman e outros pacotes. Agora, é hora das mulheres vencidas. Como a Mulher Maravilha, a Coupa Negra, a Gavora, a Ravena e outros mulheres bem moderados. Como eu, que sou da família campuleira. Pois eu só falo as negras, Superman e homens, Batman e outros marcaram a infância de todo mundo. E ainda mais, eles ganhariam suas mulheres sentidas, como você e sua família. Você não fala por baixo, como os super-heróis homens que lutam por dois traquinhos, que nem você. Não sou vilão coisa azul, mas olha só pra você. É sim. Não sou não. É sim. Não sou não. Criado! A proposta! Mulheres vão virar mais importantes que os homens e acabou. Não vou não, olha só pra minha família. Super tudo e tudo mais. Já olha pra sua banda de mortes. Você é só pra mim. Vocês são só dois supers. Super-tragos e super-regalcados. Vai dar um super-choro agora? Quem? É, famílias, por favor, não se manifestem. Vocês são os lindões super, super-chados e super-regalcados. Acente e chora, vai. Acente e chora! Por favor, por favor, retome seus lugares. Por favor, famílias, não se manifestem. Meu filho, por que está aí de olhos bugalhados? Nada, senhor servo, estou sempre muito agitado. Por que você, minha filha, está tanto agitando? Nada, minha mãe, eu só estou amando. Digo, teclamos. Antes de sortear o próximo tema... Não quero você agitado, quero você do meu lado. Não quero saber do seu lar, quero você nessa luta já. Bem, como eu ia dizer, antes de sortear o próximo tema... A sua testa, o príncipe, gostaria de dizer algumas palavras. Se você não se entender, a gente tem um beijão... É debatir uma ideia, sim. Gostaria de te ultimar a resposta que, ao menos, não se possa. Para o teste de cidadãos que pretendem, ao contrário, vão pensar que você só mente. Obrigada, senhor. Obrigada. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Com os belos palavras. Vamos, então, ouvir o sorteio de temas. O próximo tema do nosso debate é... Saúde. Por favor, Leite Capuleto. Dois montagnes. Escondem os seus degulhadores. Se terem soluções, o seu debate é... Destrói. Robson, nossa, como esse cachorro quente está ruim hoje, deve ser por causa da cor vermelha. Também estou preguiça de pegar o outro. Nossa, como os montagnes são preguiçosos. Falou a menina esportista. Pelo menos não são preguiçosos, gordos. Saúde é melhor! Você, a corredora, né? Você é uma do céu. Pelo menos estão com saúde sem fazer muito mais coisas que você. Então, já que você vai fazer bastante coisas, faz uma ponte. Tá bem. Você consegue fazer isso? Não, mas se você comer 20 hot dogs em dois minutos. Candidato, a proposta, por favor. E fale de sincero. Ah, já sei. Deve ser para você morrer mais rápido. Isso será um benefício para nós, como eles. É só uma habilidade. Uma habilidade que não serve para nada. Além de um preguiçoso, é um bom técnico. Você é um macapuleto. Bom, a minha proposta é que as pessoas trilharem sua sala de fazer repontos. Candidato, a proposta... A minha proposta é que as pessoas comam mais todos os dias e comam também bastante hot dogs. Candidato, seu tempo está encerrado. Por favor, retomem seus lugares. Eu vou pedir que eu vou até agora de um pouco. Voltaremos em instantes para as últimas rodadas de... É proposta para a Vila Mariona. Voto de olho dos candidatos. A Vila Mariona, depende de você. Até já. Você é diferente. Não tem nada a ver com essa gente. Estou uma compombeira. Você é um técnico de mim. Você não está de sério. Eu quero seguir dois dias. Você tem outro princípio. Você não fica atrás. Para mim, parece um verbo em paz. A gente vai voltar lá e exterminar esses incestes. E a gente quer nada. É para opinar. Estou bem. Viu que terror? Imagina se descobre o nosso amor. A Vila Mariona, perdoe a sua bebida. Não quer continuar em seguida. Um, dois, três, estamos levando! Sim! Por favor, retomem seus pedidos. Temos de volta para o segundo tempo. Quer dizer, o segundo round. Ou melhor, o segundo e último bloco de propostas para a Vila Mariona. Espero das caminhões de ação que eu fiz. E o segundo e último bloco de propostas para a Vila Mariona. Vamos ao sexto sorteio de pênis. O próximo tema do nosso debate é... Cultura musical. Por favor, lei de gaga, quero dizer. Leite capuleto. E loja de montanha. Escolha em seus pedidos. Debate a Deus. Corte. Corte. Emília. Agora é só. Não se manifeste. Não se manifeste. Amina, por favor, não se manifeste, é nesse negócio que eu estou com isso. Tá bom, então tá, ok, vamos conversar, já que eu estou com isso que eu adoro nos falar. Tá muito fácil assim, como eu pensei, seria porque nós ganhamos de vocês toda hora, todo dia. Amina, tá muito melhor a você, porque pelo menos a minha animada tem que estar chegando sete, toma mal. O corpo e a raza! Amina, calma aí, meu ex-presidente. Ai, meu Deus, não tem que ouvir mesmo? Meu Deus, não tem que ouvir, mas não tem que ouvir mesmo? Vai morrer, vai perder, vai morrer, vai perder, vai morrer, vai perder. Família, por favor, não se manifeste. A minha proposta é que tirem o nome, é chave, está de mão, você é que nos ultrapassar. Uou! Milhas! Tem muito mais instrumentos que eu vejo que são muito grandes. Não há mais exemplo. Uou! Milhas! Espera, a gente tá no saco último. A gente tá no saco da pedra. Vai sair na clarinha. Olha, a minha proposta é que as pessoas... Que as pessoas, que ouçam, admiram e curtam o rock. Viva Montempo! Aêêêêêê! Uma! Quanta de coração! Parece que o dia hoje é apenas uma confusão. Você gosta mesmo de mim? Sempre será fiel a mim Por tudo que é mais sagrado Justo eu como mãe que tenho te criado E como uma filha sempre serei eu Leve-se o presente para o homem Que perigo de medo Nem preto se aproximar de mim Leve também esse pedrinho Vou agora ter meu namoradinho O que é? Eu preciso passar, estou com pressa Deixa eu botar agora Só coisa boa O que é que o Juliano está no perfeito Vai fazer o que é que o Juliano está no perfeito Espera um pouquinho O que é que o Juliano está no perfeito Ah, eu O que é que o Juliano está no perfeito Eu queria agradecer Uma alegria Sim, e ele mandou um presente em próprio Nossa, que bonito Sério que você gostou? Sim, por quê? Você não gosta de fita? De melhas e outras cores sim, mas Azul? Nossa, como você pode? Por favor, vai me fita logo Nossa, que bonito, mas Achei que você já tinha desistido nessa cor Não, não me desisti Fiquei bem, pode dizer Ficou linda De morrer Cuidado, chegamos na última rodada de propostas Vamos então ao sétimo sorteio de termos Bom, o último tema do nosso debate é Escola um Por favor, leite de maculeta Cláudio Montella Escolha os seus desbastadores O melhor O melhor O melhor Abraão Destrói Bom, a minha proposta É a de melhorar O melhor do futebol Esse futebol daqui É muito Também Foi jogado por O melhor do futebol daqui 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 Alemanha tem vermelho. Brasil tem a vermelho. Muito bem. É, muito bem. Falou? Ah, do jeito. Falou lá para o pessoal da FIFA? Ah, então. Como eu fiz, ela falou para o pessoal da FIFA, eles vão acabar de criar a Série Z para ser jogado. Boa! Não se manifestem, por favor. Eu adiço para eles. Não se manifestem, igual. Eles querem a piada de gol. E é bom, Alemanha! Eu não estava no script, mas, por favor, se fosse muito bem. Bem, uma conversa entre eu e vocês no campeonato seria assim, o Michel, assim, igual os Ventec, lá no alto. E vocês, o que é de vermelho aí, igual o inferno lá embaixo. É, por isso que o céu é bom ir. E viemos em festa mesmo. Viemos para a gente ajudar. Uou! O inferno, o inferno, o inferno, o inferno, o inferno, o inferno. Não vai sair das coisas. Não vai. Não vai. Meu Deus, estou lá. Finalmente houve uma preocupação. Tá bom. Eu vou te concluir, se eu coloco meu técnico, vocês consideram as suas suas. Sim. Viu que o seu machismo fez para as nossas famílias? O machismo não existe. O seu feminismo que fez isso. Aliás, vocês, mulheres, acham que tudo na vila é nossa culpa, né? Ah, sim. Vocês, vocês, vocês e vocês. Sabe o que vocês são? Os idiotas. Isso não explica nada. Calma, você não me deixou terminar. Vocês são os idiotas por diminuírem as mulheres que fez o machismo. Amigas! Eu já disse que o machismo não existe, mas vocês mulheres nunca entendem nada mesmo, né? Depois, você me disse que isso não é uma discurso machista. Vai dizer o que agora? Que pobre não é récord? Amigas, não tem nada a ver. Depois, são as mulheres que não entendem nada mesmo. Amigas! Chora mais que tá pouco. Por isso que nós odiamos os montecos. Eles são muito burros, não tem argumentações nem pra defender suas próprias ideias. E ainda por cima, não tem capacidade nem de cuidar da nossa própria vida. Perdeu, foi bom! Pra mim. Uma vez, sem demora, uma angústia toda me levou. Tenho um pouco de calma e giro nessa alma. Não saio daqui, quadro peros do que eu pedi. Tô com o mau pressentimento, com o meu crescimento, desespero do cimento. Ele saiu, desesperado. Seu celular está desligado. Tenho um pouco de calma e juízo nessa alma. Não saio daqui, faz apenas o que eu pedi. O machismo não existe. Isso já morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu. Veja-se, graças ao Fair onde você, vou contar tudo de uma vez. Muito justamente a minha filha e eu nuncavousi-me. Por eles meus creditos ela se perdeu e justo como morreu ela morreu. Eles estão chamando-se adianta. Esse é o deprimido, eu não tinha morrido. 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 Nem morrido, eu não tinha morrido. O deprimido, 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 eu não tinha morrido.